Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, desde que o Martim Varini chegou, eu acho que ele já trouxe coisas muito boas para o jogo do Atlético, acho que ele trouxe elementos muito interessantes e muito necessários em vários quesitos de organização defensiva, de um time que se conecta mais para atacar, de um time que se sente mais confortável com a bola, e isso vem resultando em um retrospecto muito positivo até agora nas Copas. Um Atlético invicto nas Copas, um Atlético de três classificações seguidas nas Copas, mas um Atlético que ainda busca esse encaixe nos jogos de Campeonato Brasileiro com o Martim Varini. Se eu não me engano até agora, duas derrotas para Bragantino e para Grêmio, e uma vitória fora de casa contra o Cuiabá. No jogo contra o Internacional, o Martim Varini vai para o seu segundo jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, é o segundo, terceiro jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, que a derrota do Bragantino também foi fora de casa. E ele tem essa missão de começar a pontuar na competição, né? Tudo muito bonito, tudo muito legal nas Copas, é importante a gente ter essa perspectiva de crescimento nas Copas, é importante a gente ter essa perspectiva que a gente pode chegar longe em algo que pode trazer um retorno muito legal para o Atlético, mas também é muito importante a gente saber que o Campeonato Brasileiro, ele tem algo que é importante para o Atlético, que é, cara, no mínimo não sofrer nada, ter um Campeonato Brasileiro tranquilo e nos classificar para uma competição internacional mais à frente. Óbvio, se puder ser uma pré-Libertadores, uma Libertadores melhor dos mundos. Vou até dividir uma conversa que eu tive com uma pessoa do clube recentemente, e essa pessoa me falou o seguinte, do jeito que as coisas aconteceram ao longo da temporada, o Atlético não vai ter força para administrar as três competições, o Atlético vai ter que escolher prioridades. E essa pessoa falou, ao que tudo indica, o Varine, o Departamento de Futebol, os jogadores vão escolher a prioridade que permita o Atlético sonhar com algo maior. Vão escolher a possibilidade que o Atlético tenha ali de tentar brigar por algum título. E isso, obviamente, está concentrado nas Copas, e vou ser bem sincero com vocês, mais concentrado na Copa Sul-Americana do que na Copa do Brasil. Então, é natural que numa semana que você tenha um jogo importante no Campeonato Brasileiro e um jogo importante na Sul-Americana, o foco, tanto em questão de escalação quanto em questão de disposição para jogar, seja um foco muito mais voltado para a Copa Sul-Americana. Mas isso não impede da gente competir no Campeonato Brasileiro. Isso não impede que a gente vá lá para o Beira-Rio para um jogo tão difícil e tente apresentar o nosso melhor para tentar surpreender o Inter, que, por exemplo, no último jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, poderia claramente ter perdido. E, pô, tentar os três pontos. Conseguindo os três pontos, o Atlético vai para 31. Com 31, cara, é uma pontuação legal. A gente está na 22ª rodada, tem dois jogos ainda faltando. Não estou falando que a gente vai ganhar esses dois jogos, mas são possibilidades do Atlético pontuando e administrar de maneira minimamente tranquila esse campeonato, até pensando em poder se concentrar nas Copas. Se o Campeonato Brasileiro vira um momento tenso também, a gente não vai conseguir se concentrar nas Copas. E também tem o seguinte aspecto. O Campeonato Brasileiro pode servir também de espaço para alguns experimentos e espaço para a evolução da equipe pensando nas Copas. Pensando em um Atlético que vai chegar, no momento mais importante, na sua melhor versão possível. Sabe? Ali nas quartas de final, na semifinal das Copas, que, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Então, num momento onde a gente tem muita pouca oportunidade de treinar, os jogos do Campeonato Brasileiro podem ser muito importantes para o Varini ir ajustando a equipe, para o Varini ir fazer ajustes que são necessários. O Atlético ainda precisa ajustar muito a defesa, ainda precisa ajustar muito o ataque. Mas eu quero trazer aqui para vocês algo que o Varini fez contra o Bragantino, que eu achei muito interessante, uma movimentação tática, que eu acho que ele pode fazer contra o Internacional buscando essa primeira grande vitória no Campeonato Brasileiro, porque vencer do Inter, independente da fase do Inter, fora de casa no Campeonato Brasileiro, é muito relevante. É um jogo grande, sim. O Inter é um clube enorme do Sul do Brasil. A gente, graças a Deus, ganhou o último jogo lá, mas principalmente ganhou a Copa do Brasil no Beira-Rio. Acho que engrandeceu em muito nossa conquista. Então, eu estou com uma ideia tática, pensando no que o Atlético pode fazer para surpreender o Inter, independente, independente, se a gente for com o time titular, com o time misto, com o time reserva. A gente vem para cá, mapa do último jogo, distribuição dos jogadores, e a gente percebe o seguinte, o jogador mais avançado nesse mapa de distribuição não é o Maestrani. O Maestrani está aqui. Óbvio que o Maestrani vai ter um preenchimento na área, mas o Maestrani vai estar aqui. O jogador mais avançado foi o Coelho. E por que isso? Para mim ficou muito claro que o Varini queria sempre ter um jogador pronto para o contra-ataque, um jogador pronto para ser lançado, um jogador pronto para atacar a profundidade. Contra o Bragantino, o Coelho fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Atlético, e acho que tem muito a ver da liberdade que ele tinha nessa última linha, sendo um jogador que em muitos momentos nem vinha para recompor, para ir sem atacar espaço, para ir sem atacar espaço, para puxar contra-ataque, para fazer o time adversário correr para trás. Então acho que essa foi uma movimentação fundamental para o Atlético ganhar do Bragantino. Aí beleza, vou trazer o campinho do time titular do Atlético, do time que vem sendo titular com o Varini, deixa eu ajustar aqui, do time que vem sendo titular com o Varini, dá para entender o que eu vou sugerir aqui, que é basicamente o seguinte, o Atlético marca no 4-4-2, que ele baixa os dois pontos para marcar na zona lateral, baixa mais três anos a pele em uma zona central, os volantes baixam aqui, beleza? A gente tem essa noção aqui, o Atlético marca nessa estrutura. O que é que eu acho que faz sentido a gente fazer para a gente ter essa flecha pronta para atacar espaço? A gente vai precisar muito do Zapeli. E antes que falem, ah, mas o Zapeli não marca, o Zapeli é muito voluntarioso. O Zapeli é uma peça que, missão dada para ele, na maioria das vezes é missão cumprida. Aí você bota o Zapeli pelo lado e você espeta o Coelho. Ah, Thiago, mas se o Coelho não jogar, você espeta o Canob. Ah, Thiago, mas se o Canob não jogar, você espeta o Julimar. A grande importância nesse sentido é você ter, na sua última linha, um jogador de velocidade. Você ter, na sua última linha, um jogador que, quando o Atlético recuperar a bola, pode atacar as costas do Inter. Você ter, na sua última linha, um jogador pronto para punir qualquer tipo de erro do Internacional. O Inter, ele vem num cenário que é o seguinte, vou tentar atacar, vou tentar ter a bola, vou tentar controlar o jogo. O Atlético vai fazer a partida que o Grêmio fez contra o Atlético na Arena da Baixada, que é, basicamente, jogar no erro do Internacional. Então, acho que a gente tem que se moldar para ter o Zapeli mais aberto. Por exemplo, no lado esquerdo do Inter, costuma ser o René. O René é um cara mais terceiro zagueiro. Se eles jogarem com o Igor Gomes, aí você bota o Zapeli mais pela direita, que é um cara que faz mais terceiro zagueiro. Então, você vai entendendo essa distribuição dos jogadores do Inter e você deixa a armadilha pronta. A armadilha contra o Bragantino funcionou muito bem porque a gente sempre tinha esse jogador. E eu acho que é uma intenção muito boa do Varini de ter sempre alguém disposto ali para provocar uma transição, provocar um erro do Internacional. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.